Nesta lição, estudaremos alguns exemplos de como calcular lucros e prejuízos do posicionamento de uma opção de call em dólares. Para simplificar, em todos os exemplos a seguir ignoraremos quaisquer taxas de trade. Naturalmente, na prática, para completar os cálculos, você subtrairia quaisquer taxas que pagou. Quando um posicionamento de opção de call é mantido até o vencimento, mas fechado antecipadamente, o cálculo de lucros e prejuízos é bem simples. Cada trade envolve uma ordem de compra e uma ordem de venda. Você simplesmente subtrai o custo da compra da opção pelo custo pelo qual você a vendeu. Isso vale tanto para opções do estilo americano quanto de estilo europeu, porque estamos falando do fechamento de uma posição por meio de vendê-la a alguém, não sobre exercer a opção. Esse é um erro comum, porque opções europeias não podem ser exercidas antecipadamente. Traders de opções europeias são forçados a manter suas posições até o vencimento. No entanto, isso não está certo. Por exemplo, na Deribit, todas as opções são europeias, portanto não podem ser exercidas antecipadamente, mas você ainda pode fechar o posicionamento em uma opção a qualquer momento, reduzindo seu posicionamento para zero. Se você tiver uma opção longa, o modo de fechar o posicionamento seria vender a opção para outro trader, zerando o seu valor do seu posicionamento. Se você tiver uma opção curta, o modo de fechar o posicionamento seria comprar a ação de outro trader, zerando o valor do seu posicionamento. Vamos usar um preço real no Tasteworks para o exemplo, para nos acostumarmos ao uso da cadeia de opções. Aqui temos a cadeia de opções da SLV, que é uma ETF, fundo negociado em bolsa, de prata. O instrumento preciso observado aqui não é muito importante para nosso exemplo de lucros barra prejuízos, exceto para dizer que o multiplicador do contrato de SLV é 100. Ou seja, cada contrato de opção representa 100 ações de SLV. Outra coisa facilmente notável. Vamos ignorar qualquer processo de alocação de opções por liquidação física nessas primeiras sessões e vamos simplesmente calcular o lucro ou a perda em dólares. Como você deve se lembrar da lição sobre cadeias de opção, temos preços de exercício nessa coluna central, com calls à esquerda e puts à direita. Só temos interesse em calls hoje, então vamos focar apenas no lado esquerdo da cadeia de opções. Vamos usar essa opção de call que tem preço de exercício de 30 dólares. O preço de oferta, que é o preço atual de compra, é de 1,26 dólares. Então vamos presumir que compramos essa opção de call por 1,26 dólares hoje. Quanto lucro teremos se o preço da SLV subir nos dias seguintes e o preço dessa opção chegar perto de 5 dólares? Vale mencionar que não vamos tratar das especificidades de preços de opções hoje e por que essa opção possa valer 5 dólares. Isso será visto em detalhes nas sessões 7 e 8 ao longo do curso. Compramos essa opção de call do SLV de 30 dólares por 1,26 e alguns dias depois ela subiu de valor para 5 dólares. Decidimos então fechar o posicionamento antes do vencimento vendendo-a por 5 dólares. O lucro total então seria 5 menos 1,26 igual a 3,74. No entanto, lembre-se que o multiplicador do contrato do SLV é 100. Esse cálculo de lucro de 3,74 é o valor por ação. Como o multiplicador do contrato é 100, então o total é 3,74 vezes 100 igual a 374. Quando dizemos que compramos a call por 1,26 dólares, isso significa que é por ação. Por cada contrato de opção, que representa 100 ações, o valor total da compra será 126 dólares. De forma semelhante, quando vendemos o contrato pelo preço de 5 dólares, quer dizer 5 dólares por ação, então no caso de 100 ações, o valor é 500 dólares. É relativamente simples ver que se comprarmos algo por 126 dólares e então vendermos por 500 dólares, teremos um lucro de 374 dólares, que é calculado subtraindo 126 de 500. Como encerramos o posicionamento antecipadamente, tudo o que importa é o preço de nossas ordens de abertura e fechamento. O preço do SLV no vencimento não é mais importante para nós, pois nossa posição agora foi fechada. Isso se aplica a todos os posicionamentos de opções que você fechar por completo antecipadamente. Seu lucro é calculado conforme o preço de venda da opção menos o preço pelo qual você a comprou. No vencimento, todo o valor extrínseco de uma opção resultante de volatilidade e tempo acaba. Para calcular o valor de uma opção quando mantida o vencimento, vamos precisar saber o preço de exercício e o preço de entrega no vencimento. Isso nos fornece o valor da opção no vencimento e então basta ajustarmos com a comissão paga. Tomemos a mesma opção de call de SLV por 30 dólares do exemplo 1, mas agora vamos presumir que ela será mantida até o vencimento. Quando a opção de call tem o valor no vencimento, ou seja, quando o preço subjacente no vencimento for maior do que o preço de exercício, podemos calcular o lucro e o prejuízo do posicionamento da opção no vencimento usando esta fórmula. Preço no vencimento menos preço de exercício menos comissão paga vezes multiplicador do contrato vezes número de contratos. Podemos usar essa fórmula para valores diferentes do preço no vencimento, para obtermos essa tabela de valores de lucros e prejuízos. Usaremos esse tipo de tabela de lucro e prejuízo com frequência durante o curso. Elas são um ótimo jeito de visualizar qualquer posicionamento de opção, incluindo múltiplas opções ao mesmo tempo. Elas simplificam a visualização exata de onde seu risco e lucro em potencial está. Como pode ser visto, para essa opção de call no vencimento, o risco é fixo de 1,26 dólares, se o preço do SLV estiver abaixo de 30 dólares. O lucro, então, aumenta continuamente para qualquer valor de SLV acima de 30 dólares. Vejamos alguns exemplos específicos. Dessa vez, compramos a opção de call de SLV de 30 dólares por 1,26. Vamos presumir que o preço do SLV no vencimento é 38 dólares. Isso quer dizer que temos um preço de vencimento de 38 dólares, um preço de exercício de 30 dólares, uma comissão paga de 1,26 dólares, um multiplicador de contrato de 100 e um número de contratos de 1. Substituindo todos esses valores na fórmula, obtemos 38 menos 30 menos 1,26 vezes 100 vezes 1, que totaliza 6,74 por ação, multiplicada por 100 ações. A opção longa da call, portanto, rendeu um lucro de 674 dólares. Usando a mesma opção novamente, mas com um preço de vencimento de 31 dólares, teríamos, então, um preço de vencimento de 31 dólares, um preço de exercício de 30 dólares, uma comissão paga de 1,26 dólar, um multiplicador de contrato de 100 e um número de contratos de 1. Substituindo todos esses valores na fórmula, obtemos 31 menos 30 menos 1,26 vezes 100 vezes 1, que totaliza 0,26 por ação. O que quer dizer que esse posicionamento de opção longa de call rendeu 26 dólares de prejuízo. Repare que o preço do vencimento de 31 dólares estava acima do nosso preço de exercício, que era 30 dólares. Isso quer dizer que nossa opção de call tinha valor no vencimento 1 dólar por ação. Precisamente. No entanto, como pagamos 1,26 dólar pela ação, o valor no vencimento não foi suficiente para compensar a comissão paga, levando um pequeno prejuízo. Mantendo a mesma opção de call, finalmente veremos o que acontece se o preço rumar para a direção diametralmente errada, assumindo um preço de vencimento de 20 dólares. Teríamos então um preço de vencimento de 20 dólares, um preço de exercício de 30 dólares, uma comissão paga de 1,26 dólar, um multiplicador de contrato de 100 e um número de contratos de 1. Porém, dessa vez, não precisaremos usar a fórmula porque a opção de call não tem valor. Isso acontece porque o valor de vencimento está abaixo do preço do exercício. O prejuízo é simplesmente o que foi pago pela ação, que é comissão paga vezes multiplicador do contrato vezes número de contratos. Ou seja, 1,26 vezes 100 vezes 1 igual a 126. Ainda que o preço de SLV tenha caído muito abaixo do preço de exercício de 30 dólares, o prejuízo pelo posicionamento da opção longa de call é limitado ao preço pago pela opção. Ainda que o preço da SLV tivesse caído para zero, o prejuízo ainda teria sido 126 dólares. Esse risco fixo é um dos elementos mais atraentes para se comprar opções. Comprar uma opção de call possui um risco fixo. O máximo de prejuízo é limitado à comissão paga pela opção de call. Esse máximo de prejuízo incorrerá quando a opção for mantida até o vencimento e o preço subjacente não suba além do preço de exercício quando chegar o vencimento. Quando fechado antecipadamente, lucros e prejuízos de uma opção longa de call serão iguais ao preço pela qual ela foi vendida, menos o preço pago pela opção. Quando a opção é mantida até o vencimento e o preço subjacente é maior do que o preço do vencimento, podemos usar esta fórmula para calcular lucros e prejuízos precisamente. Preço no vencimento menos preço de exercício menos comissão paga vezes multiplicador de contrato vezes número de contratos. Quanto mais acima estiver o preço de exercício em relação ao preço subjacente, maior será o lucro obtido em uma opção longa de call. Apoio 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 Apoio